olá pessoal aquarismo hobby de minas gerais esse canal que eu montei por uma questão de arquivo mesmo e buscar e trocar conhecimento com o pessoal que curte o hobby do aquarismo então hoje esse vídeo vou estar passando um pouco do conhecimento que obtive com o aquário low tech tendo em vista que por mais que seja um aquário que seja de baixa manutenção as plantas elas ainda exigem certos cuidados e uma atenção específica voltada para cada espécie então no decorrer do do tempo aí que eu venho cuidando aí venho atuando nesse aquário aí da área low tech eu busquei alguns conhecimentos e informações aí e provavelmente eu tenho que fazer algumas mudanças posteriormente aí devido à mistura aí do das espécies de plantas que eu coloquei eu vou ter que mexer na flora do aquário aí mas vou mexer com cautela com calma é buscar mais conhecimento estudar mais eu vou estar mostrando para a galera aí o que foi que eu descobri que eu pesquisei que eu estudei a respeito do aquário low tech então até já pessoal E aí 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 Então pessoal, vou dar continuidade ao vídeo aí, falando sobre a diferença entre as plantas low-tech. Fiz uma TPA aí no aquário, então a água pode estar um pouco turva aí, os filtros foram ligados novamente e daqui a pouco a água vai estar cristalina. Então galera, eu percebi aí que há uma diferença nas plantas low-tech aí, eu por exemplo, quando eu comecei o aquário de 100 litros, foi com o musgo de java, as anúbias e micro-ozoro. E eu observei que essas plantas, e até mesmo após pesquisas e estudos, essas plantas não exigem muita iluminação, até porque o excesso de iluminação pode dar um pouco de algas, alga verde, nas folhas das anúbias, por exemplo. De forma que atrapalhe um pouco a estética do aquário e das plantas. Posteriormente eu coloquei umas outras plantas no aquário, que foi a samambaia d'água e a linófila sesiflora, a higrófila polisperma e outra espécie de higrófila corimbosa. Sagitário subulado também, essas plantas aí, elas necessitam de uma iluminação mais forte. Então, o que que ocorre? Ao tempo que o musgo de java, as anúbias, não exigem tanta iluminação, as plantas que foram colocadas depois, a sesiflora, a samambaia d'água principalmente, são plantas que para proliferar, para ter uma boa saúde, elas precisam de uma iluminação mais forte. Então, o que ocorre? Fica meio complicado você colocar todos esses tipos de plantas no aquário, tendo em vista que uma exige uma iluminação mais forte e outra uma iluminação mais fraca. O que pode ocorrer aí é um pouco de algas, é o que está ocorrendo aqui no meu aquário aqui, é aquela alga verde. Aconteceu aqui nas anúbias, lanceolata, gabon, anúbia nana e folha de café, a cofifole. Essa aqui, por exemplo, vai dar para a galera ver aí. Está com um pouco de alga aí, está vendo? Isso aí é decorrente da iluminação. Então, posteriormente, eu vou ter que refazer o meu projeto aqui, do plantado low-tech, e ver os tipos de plantas que eu vou estar podendo colocar juntas no mesmo aquário. Já que tem essa diferença aí, né, de questão de exigência de iluminação, então acaba que fica complicado você ter um aquário com plantas que exigem mais iluminação e plantas que exigem menos iluminação, que é o que está acontecendo comigo aqui. Eu vou tentar, de alguma forma, controlar essa iluminação para ver se eu consigo manter a qualidade, a saúde dessas plantas aqui. Mas se porventura eu não conseguir ter um resultado positivo, eu vou ter que refazer mesmo o meu planejamento aqui para ver o que eu vou decidir de deixar no aquário, né, as plantas low-tech que exigem um pouco mais de iluminação ou as plantas low-tech que não exigem muita iluminação. Estou com um projeto também de colocar uma luminária específica aí para aquário, então, de repente, você pode resolver o meu problema também. Se eu conseguir, a curto prazo, fazer a instalação dessa luminária aqui, eu acredito que, de repente, resolva o meu problema. Porque, já falei em vídeos anteriores, a minha iluminação é a iluminação improvisada, né, de LED. Então, não é iluminação específica para aquário. Pode ser esse o motivo também que está ocasionando esse problema aqui no meu aquário. Deixar claro aí, pessoal, não é algas assim que estão infestando o aquário, não, certo? É uma alga aí que, de certa forma, igual está nas rochas, nos troncos, faz até parte aí da estabilização do aquário, da maturação do aquário. Porém, eu tenho notado que as plantas, principalmente as anubas, têm sentido, sim, às vezes, a quantidade de horas ou a quantidade de lumes, né, que está sendo colocado por litro aqui no aquário. Eu vou estar olhando isso aí direitinho e, conforme eu for fazendo a experiência aqui e fazendo as mudanças e observações, eu posto o vídeo para a galera depois estar acompanhando junto comigo aí para a gente trocar ideia e trocar informações, beleza? Então, no mais, é isso aí que eu queria falar nesse vídeo, galera. E quem puder aí curta o vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações aí no sininho para a gente estar acompanhando junto aí. Então, fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Fui. 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 Fui.